Hoje dia 10 de março, uma captura do escapotrigona postica mandaguari preta e eu fiz uma isca para pegar borá, atrativo de borá e mesmo assim olha o que deu. Escapotrigona postica mandaguari preta fazendo muito bem o enxame, uma isca de 2 metros e meio de altura, isca de 6 litros que eu fiz com quatro potes de sorvete para ver se pegava borá e o que caiu mandaguari amarela. Hoje dia 10 de março de 2022.